Música 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 Saudações Netwebáticas Seja bem vindo ao meu canal do Youtube onde hoje vou abrir aqui montes de cenas Ok, vou abrir aqui então vamos ter aqui a abertura de essence quadruple portanto vamos abrir aqui gastar várias gemas vamos ver o que é que nos sai pessoal e agora vou pôr isto aqui em cima que é para tentar bater aqui eu não sei se eu faço alguma coisa, eu acho que não mas pronto, vamos lá tentar Opa, o que é que vai sair? O que é que vai sair? Tem um Golbat meu Ok, segue O que é que vai sair? O que é que vai sair? Ai, que bosta meu, que bosta O que é que temos mais? Ui, o que é que... O que é isto? É isso, Swillow Boa Aí vai, agora tem que ser pelo menos um raro Ok? Finalmente o Jaroset é um Pokémon especial é um Pokémon lendário e temos aqui um excelente Pokémon o que eu já o vi em combate e já me lixou várias vezes várias vezes Temos aqui duas cartas Curso Heal e também um Swap e mais 200 de... Opa, este foi um bom pack tem dois Pokémon novos e também tem um lendário e tem ali uma carta também, um Swap Spot que é mudado de sítio Ok, foi fixe vamos a fazer novamente abrir mais um pack vamos lá ver o que é que isto acontece Nestes packs de 200 há sempre um raro ou um X neste caso foi um X isso para mim foi bastante... muito melhor, não é? Mas eu estou a abrir eu não sei se isto faz alguma coisa O que é que sei? O Wheezing outra vez, meu já no episódio anterior foi Wheezing epá, vamos a... Ah, porque está com isto, meu? Ok, foi aquele gajo que eu também já tinha E agora? Ok, este é novo Patilin, não sei o que é que isto faz E agora quer pelo menos um lendário Outro lendário, pá Outro lendário Outro lendário Outro lendário É um raro Não pode ser sempre, nem? Temos mais uma carta e mais 200 Duas cartas Concentrate Fertilizer Ok Ok, também não foi mal mas... É pá, este foi muito pior que o outro Realmente foi muito pior que o outro dos programas repetidos e tal Mas a ver se no próximo melhora um bocadinho Eu não sei se fazer isto dá alguma coisa Ok, o Outropius Ok O Fantasma dá jeito O que mais me diz? O que mais me diz? Balbassor? Ok Não é mal Dá para afundir com o outro E agora aqui é que dava jeito Um X, um X, um X Como é? Um Ghastly Meu, um Ghastly, a sério Quase posso fazer a minha equipa só de fantasmas Pois Um X, um X, um X, um X, um X, um X Sceptile Sceptile Fiz Está fixe Um que ainda não tem E outro Password estes Um Swallow Vamos lá ver o que é que sai desta caixinha Uh! Vinha mais um X! Vinha mais um X E um não é raio, é um X Um raio É um Grubile Dá para fundir. Ok. Isto não foi nada mau. Eu usava um X-Nove. Portanto, mais de 200. E agora fiz aqui. Eu vim para trás. Ok. Vamos aqui novamente a este. Não vou guardar gemas. Não quero gemas para nada. Estou quase com... 4000 e assim posso escolher também um Pokémon. Vamos então abrir isto. Ui. Ouro. Ouro. Atenção. É raro. Flygon. Ok. O que é que vai sair? Outro Arbok. Estes são só Pokémon para ir fundir. O que é que dá aqui? Outro Bulbasaur. E aqui? Ui. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui um raro. Outra vez, meu. Será que não vou abrir mais nenhum? Estamos só a ser repetidos, meu. Estamos só a ser repetidos. Vou guardar aquelas gemas para um pack inicial já do próximo mês. Isto muda a cada pack. Mas, pessoal. Temos aqui alguns Pokémon que nós podemos fundir. Ok? E já tenho 4000 que posso comprar um Pokémon na minha escolha lá na loja. Que são bastantes. Depois tenho que ver. Agora. Fugendo. 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 Vamos aqui à fusão. O que é que agora posso fazer aqui? Posso pôr aqui no meu Bulbasaur. E posso ir buscar os outros Bulbasaur todos. Portanto. Um. Dois. E já vai dar aqui qualquer coisa a mais. mais. Aí está mais um ponto. Onde é que eu vou meter este ponto? Tem que ser aqui. É o único sítio que dá. Ok. Terando a Bulbasaur. Metendo aqui, por exemplo, o nosso... Este. Exatamente. Tem aqui este. Tem este. Tem este. Mas não quero este. Que ataques é que tem este, gajo? Ui. Tem um ataque de 120, meu. Tem um ataque de 120. Aumenta o ataque de 120. Aí. Claro. Se calhar é que faz embora assim tão facilmente. O que é este? Isto é fraquinho. Isto é fraquinho. Isto é fundido. E este? 40, 60. Hum. Também é este fraquinho. Vamos juntar o Pássaro. Wheezing. 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 Warlock. E falta um daqueles. Não é? Abeditamente. Vamos a fazer a fusão. Primeiro é que isto está. Está. Está a sequer jovem. Temos aqui 3 pontos. Usamente tens 3 pontos aqui. Dá mais hipótese. Não é? 40, 40. 120. Ok. Está fixe. Agora podemos fundir aqui o nosso amigo. que é isto. Não é? Que é isto. E agora temos aqui mais 2 cá para baixo. Mais um. Ok. Podemos fazer aqui a fusão destes 2. E agora. O que é que nós podemos fazer mais? Vamos pôr aqui o nosso Global. aqui para o Global. Aqui para o Global. Ui. Aumenta logo o E. Espera. Depois o que eu faço. Agora vou a fusão. Fusão. Nível 3. Não só para nível 4. Mas temos mais 2 pontos. Acabamos pôr aqui no Leaf Blades. para o ataque mais poderoso dele. Entretanto. Podemos também juntar aqui o nosso Gastly. Temos aqui 2 Antres também. Vamos ver rapidamente aqui a fusão entre os 2. Pronto. Temos aqui o Hunter. Temos aqui o nosso amigo Gastly. Quem não está naquela anda. Gastly. Está aqui outro Gastly. aqui. Desfundê-lo. Ok. E temos aqui então o Gota Mãe. O nosso amigo Fantasma. Está aqui. Vamos desfundê-lo com este. Vamos lá então. Desfundê-lo. Mas já não sobem. Temos experiência. Tirando este. Temos aqui. O nosso bichinho aqui da Lua. O Absol. Que dá para fundir com este gajo daqui. E vamos então aumentar também aqui o poder. Aí está. Mais uma subida espetacular. E vai dar quantos? Vamos aumentar aqui os 30. Os 70 aliás. Rosa Ruins. Aí está. Ok. Fiquei com um deck mais ou menos. Até não se saíram aqui. Um só vi só aqui os ataques. 50. 2-2. Miss. Miss. Desenvolve-me uma suede. Indiscensio. Receiva da mesma boost. Mais uma vez entre dentro da mesma suede. Ok. Ele não é assim muito forte. Mas também tem alguns princípios. Portanto. Este foi mais um episódio de Pokémon Duel. Estivemos aqui a abrir packs, caixas etc. Não sei como é que isto está a dizer. Mas pronto. Criam uns Pokémon assim mais ou menos. Estivemos agora a fazer umas fusões. Aumentou o nosso deck em poder. Em potencial. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal aí em cima. Não se esqueçam de dar o feedback aí em baixo. Eu sou o Netweb. Espero mesmo que tenham gostado deste episódio. Porque agora tenho aqui um deck. Vou ter que fazer aqui um deck especial. Só de fantasmas. E Netweb is off.